Ó, de primeira! De primeira, hein? Como eu tinha falado. De primeira. Fala, galera! E te chamou o Strão aqui, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje, dando introdução aqui pra vocês a uma série icônica, que não aparece há muito tempo aqui no canal. E vocês me pedem muito, inclusive, essa série, que é a série Fazendo o Win com todas as armas dentro do Warzone. Comecei essa série, né, e fiz bastante dela na época de Verdansk. Eu não lembro se é na segunda Verdansk, na 84, que eu cheguei a fazer também. Mas eu fiz com bastante armas lá daquela época. E estou lutando com ela com as armas da MW3, pelo menos no momento. Lembrando, a regra é simplesmente escolher uma arma pra aquele episódio e só jogar com ela. Com uma restrição apenas, na verdade uma regra diferente que tem nessa série. Que é, até a hora de eu comprar a caixa ou a caixa cair, eu ainda posso jogar com qualquer arma do chão. Mas, porém, contudo, todavia, quando a primeira caixa cair ou eu comprar a caixa e pegar a caixa, não posso mais jogar com mais nenhuma, não posso fazer mais nada. Se eu ficar sem arma, voltar do Gulag e eu não estiver com aquela arma em si, eu também não posso fazer nada. Eu tenho que apenas sobreviver até conseguir aquela arma daquele episódio. Lembrando que no Gulag não tem como escolher a arma. Então, obviamente, se eu acabar indo pro Gulag no episódio, eu sou obrigado a matar o cara do Gulag, voltar e tentar encontrar a arma em questão do episódio. Beleza? Essas são as regras e a gameplay é insana. Lembrando que eu posso jogar com duas armas iguais. Então, por exemplo, eu vou jogar no primeiro episódio aqui de SVA de longa distância e uma SVA-545 pra curta distância. Vocês vão ver, o negócio ficou bem da hora. A dinâmica do jogo fica bem diferente. Beleza? Então, vamos que vamos. Se você gosta desse tipo de vídeo diferente, deixa o likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Vambora, hein? Agora é a Rancet. Tem que ser de primeira, mano. Tem que ser de primeira. Rancet. Acho que tem um cara só aí na tarde de mim. Pior que ele nem veio. Beleza, quis abrir a janela. Vou abrir a janela ali. Tá bom. Tem um esquadrão inimigo caçando você. Cuidado. Boa. Money. Muitos monens. Aí já dava pegar a Rancet já de primeiro. Boa, boa. Agora tento terminar de juntar o dinheiro pra achar 2.500. Pra gente poder comprar a secundária. Pronto. Drop essa pistola. Boa. Drop Revive. Boa. Acho que aqui já vai dar, hein? Hum, faltou 100zinho. Agora deu. Boa. Vamos comprar a Rancet de secundária agora, hein? Boa. Essa aqui é a secundária, essa é a primária. Beleza. Já foi a primeira. Primeira aqui usada já foi. Vai a segunda também. Bom demais. Aqui, lojinha. Ah, o que temos aqui? Jogar lá pra frente. Vai que eu morro, né? Um pouquinho aqui, eu vou pegar ele, inclusive. Ah, não vou pegar ele não, deixa ele ali. Vou jogar essa loja aqui pra mim, mano. Vou jogar essa loja aqui pra mim, velho. Estação de compra aliada mobilizada. Estação de compra aliada pronta. Solicitando voo de reconhecimento. Boa. Pegar o balão. Meu pau não chá a mão. Tô brincando, tô brincando. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Vou pegar esse carinha. Tem uma caixa de armamento gigante. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Antes saindo da AO. Não corre de mim não, meu querido. Não corre de mim não. O gás tá por perto. Realocando a zona segura. Nossa, pior que minhas duas caixas estão aqui, né, mano? A que eu achei e a que caiu do mapa. As duas estão aqui. Preciso de recall no ar. Muito alto. Muito alto. Estou muito, muito alto. Estou chegando na sua área. Obrigada. Oito mil 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 Ah, vai, eu vou, vai, eu vou, eu vou Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, eu vou pegar Que usada, né, mano Vou deixar uma kill de graça, tá ligado Vou perder uma kill de graça Cuidado, Banty saindo da A.O. Carrega aqui Pô, as balas da Ranzete vai embora rápido, mano Ah, eu tô com 160 já É em constante loot de munição, mano Tem esse detalhe também, né, jogar com duas armas iguais, né Tem essa questão de ficar sempre procurando munição Quando for SMG eu tô fudido, mano Quando for SMG E a gente carrega menos bala, né Em teoria, né Em teoria, ô, o cara dropou alguma coisa ali Não quer lutar, não? Não Gás chegando Pô, não Entrega de dinheiro a caminho Hum, tem um cara ali, tem um cara ali Coroinha Cheitado O Alva foi pro caralho Entrega aérea chegando Tem 11 caras me assistindo Tem 11 caras me assistindo Que vai ter de gente me xingando de cheater agora Nossa senhora Vai ter muita gente me xingando de cheater agora Nossa senhora Peraí Usar o Vant Preciso de recall no ar Ai, certeza O Shadowban vai vir A qualquer momento Pior que, mano, quando tem a coroinha, mano Quando tem a coroinha, eu falo Mano, eu vou varar esse cara, velho Pior que é a primeira vez que eu tentei varar naquela lugar Na madeira ali, né Ali normalmente não consigo varar ali Mas agora foi Quando eu tô mirando pro chão assim, guys É porque eu tô olhando pra cá, tá ligado? Eu tô mirando assim, ó É porque eu tô olhando por cima É um costume meu É meio merda, tá ligado? Não vale a pena fazer isso Mas eu me acostumei desse jeito, tá ligado? Lutear assim Agora aconteceu onde o cara tá, por exemplo Já vou com a mira levantada É pra ver melhor Tem cara na esquerda É tipo olhar por cima dos óculos Literalmente Literalmente É tipo fazer assim, ó É literalmente isso Pior que é um costume meio bosta Porque Na teoria Não é bom fazer isso Porque você tá Você fica em desvantagem, né Mano, tinha gente aqui Certeza absoluta, mano Tinha pingado uma galera Do outro lado, mano Só tem gente pretendo ali Balão não O cara pegou balão Agora avisei onde eu tô Agora eu vou subir essa montanha Vai ter três cara me mirando Atrás de mim, ó Inclusive, ó Ai Deslumou aqui, foda-se Já acabei uma bala, tá acabando, mano Sessenta e quarenta e treze bala Vou ver se tem bala aqui nessa delegacia, mano Municione, municione Eu quero municione Caramba, normalmente tem uma munição aqui, né? Não tem Agora Tá atirado Caralho, até que os caras luteu Ok, isso Os caras lutearam até um negócio De compra mobilizável disponível Você tá perdendo o terreno Agiliza Até pra isso, mano Eu tinha uma caixa de munição, mano Meu Deus Eu sou muito bom Ah, mas eu não ia ter dinheiro pra comprar avante Então, foda-se É bom ter duas, vai Não, não, não Eu inventaria desculpa Não, não É bom ter duas É bom ter duas Não, ainda bem Não, mas que bom que tenho duas Que bom Nossa Peraí Para ali Valeu ainda Vai daí, vagabundo Caralho, o cara me viu Atirou em mim Me tirou a cara Tipo, que cagão é esse Ó, atirou Continua atirando, mano Oi Nossa Que deletanda Meu Deus Ah, é Run 7 O King The King of Run 7 The Monster The Monster of Monster Energy Oh my gosh Que que é isso Alvos da caçada marcados Mata todos eles Já recuei Porque eu achei que ele tá de 12 Ele tá de 12? Não tava não Já recuei Porque eu falei Esse cara tá de 12 Tá bem que eu recuei, inclusive Eu fiquei cabreiro aqui com esse menino Fechou o Gulag Tá bom Solicitando apoio aéreo Ó o cara Ele segura ali Entendido Entrega de armamento Seguindo pra ele Não deitou Os caras pulou, mano Ele tá ali ainda Tá ali ainda Ele tá ali ainda Vou comprar um vantinho Vou comprar um vantinho Aqui eu sempre fico na dúvida Se eu dou a... Se eu... Eu sempre fico na dúvida Se eu já dou a... Se eu vou ou não Dessa vez eu vou, tá ligado? Mas eu sempre fico na dúvida, mano Ó, caiu um cara ali Não sei se esse cara tá armado Talvez não de caixa Ó, já vi ele Um cara me mirando de sniper Um cara me mirando de sniper Tá ligado isso aqui, hein, guys Tô me lascado agora, eu acho Não sei se esse cara vivo Tem um cara na montanha Me atirando de sniper Na puta que pariu Tem um ali O cara da montanha O cara tá onde, inclusive? Acho que é melhor que vá já Vou pegar aqui a casa, né? A gente perdeu o alvo O contrato da caçada falhou Você tá perdendo o terreno Agiliza O cara vai passar aqui pra montanha Sua certeza, mano Matei por uma vez Olha o cara lá da puta Que pariu Tá me atirando ali, ó O cara na água aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pegou ninguém Ninguém aqui perto Não tem ninguém aqui, então Ai meu Deus do atacário Onde é essa merda? Ah, tá Tem um cara na água aqui na direita Certeza Ela smokou ali Ó, tem um escudinho aqui ainda Que delícia Pô, tem três caras na água É isso mesmo? Ataque de morteiro Ó, o bagulho que passa aqui dentro Estava Beleza Agora tem um cara ali O outro cara não tem menor Não tem menor ideia onde tá o outro cara, véi Eu acho que ele tá embaixo de mim, véi Eu acho O outro, mano Munição Beleza, agora o último cara, onde ele tá? Tá um negócio aqui Tá um negócio aqui GG Ó, de primeira De primeira, hein Como eu tinha falado De primeira Fala galerinha, tia Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra vocês não perderem os próximos vídeos do canal Lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do YouTube do Monstrão Com alguma partida foda Alguma partida que teve algum final inesperado Ou uma arma diferente Partidas ranqueadas e tudo mais E também não esquece Que o Monstrão faz live praticamente todos os dias Lá na Twitch dele Twitch.tv BarraStoreMBR Todas as noites A partir das 18 horas Beleza? Tamo junto É nóis E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau!